14 bruxas 6 eras, é isso que ele usa, essa é a estratégia dele, a mesma coisa, igualzinha Eu vou fazer o ataque dele contra ele mesmo, vamos ver se vai dar certo E claro, se for me não, se videnciando, mas vim pra vocês trazer hoje um vídeo atacando com as minhas 30 contas em guerra, tá? Separei os melhores momentos pra vocês, espero que vocês gostem e bora pro vídeo Salve, bora! Hora da verdade, mano, temos que dar PW A mensagem é na número 7 aqui, velho, tem que ser PW, mano Eu vou botar o rei entrando, ó, a minha ideia é pra essa aqui, é zap, o zap pega veneno, disseminador e besta aqui, velho, acho que pega, né? Bem aqui, bem aqui nesse, ó, bem aqui nesse negócio, pega veneno, disseminador e besta Daí eu vou botar o rei pegando esse compartimento aqui do disseminador com era Rei com a manopla, mano E eu vou spamar por aqui, bruxa com era, chegar até o CV Aí seja o que Deus quiser, mano É a melhor ideia, mano, não vou fazer roguineiros, velho Eu vou copiar o ataque desse cara, mano, 10 eras, 10 bruxas, será que dá? Ah, ele leva uma titã elétrica pra ajudar a matar o castelo Essas 5 aqui, eu vou com o CV16 Eu vou fazer pack cookie, mano Entrar por cima louco Com um monte de era, mano Vamos tentar buscar esse PW, a gente tá com poucos ataques, mano Eu tenho 12 ataques pra 9 vilas, não podemos errar praticamente Vamos upar essa manopla, vamos botar aqui Opa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Dá pra upar, mas... Se pá, dá pra upar até o 12 aqui na Marinado, hein? Marinado acho que vai até o 12 aqui, velho Vamos meter 12, velho 1, 2, 3 Nossa, a Marinado tá com manopla 12 E a Fúria tá nível 9 já Dá 35% de aumento de dano O tronco tem que ser mais ou menos aqui, velho Aqui no coletor de lixir Que o tronco abre certinho, meio Chega até o CV, o bonde Um monte de era Esse aqui é um CV15 contra CV16, velho Terremoto, raios Reentrando com a manopla Na lateral E monte de era com bruxa lá por cima Vamos ver Calma Zap aqui Opa, tem que ir O exército já tá full Nem sei, mano É, vou usar Nem lembro se tá full esse negócio Herói tão full Mas eu... Não lembro se o herói tá full, velho Vamos usar o terremoto aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 Peguei tudo Safe Aqui um Super Goblin Outro Super Goblin aqui Vamos soltar duas bruxas aqui em cima Uma era Duas bruxas Outra era Outra era Mais bruxa Guardião Rainha Mais era aqui Troncado Rei nessa lateral Com uma era Titã elétrica Calma A era tá limpando ali aquela ponta, mano Uma caçadora aqui no rei Bora, tronco Mita aí, velho Congelar esse inferno Será que vai, mano? Não sei O rei tá limpando a ponta ali, mano Tem que pegar esse inferno aqui Sério, tem que pegar o inferno aqui, mano Vamos lá Cutuca aí, velho Bora, rei Funila a lateral bem aí, mano O rei tá direcionando O castelo saiu Nossa, mano Aquela inferno que ficou doença ali pra trás, né Tem poder do Arden ainda Calma Acho que eu vou usar o poder do Arden Agora, mano Que o negócio tá... Tá tancando Fury aqui Bora, eras Mitem Heroína tem que ser aqui por cima, eu acho Heroína aqui por cima Vamos congelar esse monar que tá na rainha Vamos congelar o CV Nossa, heroína tem que imitar ali, mano Será que vai? Não sei, mano Tá meio estranho, velho Tem uma era no CV Peguei heroína O rei tá pegando lá embaixo Será que vai, velho? Tem uma... Tem uma titã Tem... Nossa, mano Tá meio puxado, velho A rainha tem que pegar o CV aqui Calma, rainha, mita Será que vai, mano? Eu tenho ele com o pangolas Se a rainha pegar o CV Talvez vá Vai, vai embora Pega o CV, rainha Pega o CV, pega o CV Pega o CV, rainha Pega, pega Pegou, calma Ela pegou a cabana também Pera Ela pegou o morteiro Poder Pegou Acho que eu vou dar stun aqui na... Ah, meu Deus, caveira Ah, não vai dar, mano F, velho Não deu, velho Nossa, ripou, mano Eu vou ter que repetir isso aí com o CV16, velho Ripou, mano Não deu, mano Meu Deus Nubice, velho Foi feio Eu vou repetir com o CV16 Feio Nossa, ficou só um fiapinho ali no final, mano Feio, velho Nossa, no final, mano Trolou ali o finalzinho, velho Eu vou ter que repetir com o CV16 É porque essa vila é meio pada, mano Pra atacar com o CV15, velho Essa vila é muito pada pra atacar com o CV15, velho Nossa, quase fechou ainda, velho Agora eu vou tentar a número 6 com o CV15 também O problema dessa guerra é que a gente não pode errar, mano Entendeu? Vou tentar fechar uma, pelo menos Eu vou atacar a outra com o CV16 Essa aqui, mano Será que eu vou nessa aqui ou vou nessa? Eu acho que essa aqui tá mais fácil pra era, velho Essa aqui tá mais fácil pra CV15 do que a outra, mano Sinceramente Eu acho que essa vila aqui é a melhor, mano, pra eu spamar era Sinceramente, velho Porque essa aqui se eu spamar era por cima, mano Era com o Pekka Cook Eu acho que dá um cálculo aqui Spamo lá na águia, mano Bota o rei pra dentro Eu afunilo a lateral aqui de boa, mano 2x0, spam o era por cima O poder do guardião protege as eras Depois o poder do rei no meio O problema é o final dessa vila aqui O final vai estar cheio de tesla aqui, eu acho Eu tô na dúvida se eu faço isso na 5 ou na 6 Eu acho que na 5 tá melhor Eu pensei em fazer um blimp aqui Pra pegar o canhão e o ricochete E o auk aqui entrando no CV, velho Mas essa aqui tá muito arriscado esse hit, velho Vamos spamar a 6, vamos ver o que vai acontecer, velho Com novo gelo e um monte de Pekka Cook Foi Troncada Manopla já tá no rei Vamos lá, mano O que tiver que ser, será, velho 2x0 Rainha, guardião Mais 2x0 na sala lateral Mais Pekka Cook Mais 2x0 Mais o rei Mais o tronco Mais uma Pekka Duas Pekka aqui por trás Mais uma era na sala lateral Uma Pekka Outra Pekka Outra Pekka Vamos começar a congelar O bonde já tá entrando Pekka tá funilando Tem duas Pekka ali Vamos começar a congelar esse aqui, velho Nossa, o rei já tá dando uma ligeira doença no rei aqui, mano Vamos congelar Congelar Suave Desce, bonde Guardião tem que descer aqui, mano Fúria Veneno Pera Pera Nossa, o tamanho do rei, velho Poder do Arden aqui, mano Vamos de heroína já por aí Calma, tem 7 gelos ainda Pera Heroína já nessa lateral, acho Aqui, já que o rei já tá tankando Um gelo Outro gelo aqui no CV Rainha tá lá no miolo Outro gelo aqui Vou entupir de gelo, velho Vou socar gelo até o talo aqui, mano Outro gelo Heroína já tá indo, velho Outro gelo Ó, poder da rainha já pega o CV aqui, mano Bora, rainha, mita aí, velho Pega o CV Pegou Aê, vai ser PT esse aqui, hein Esse aqui é PT Esse aqui é PT Ué, esse ataque é muito forte, mano PT já, mano PT Top Sobrou um monte, velho PT, mano Top Aê, fechamos uma já Tem 7 pra fechar, meu Deus PT, velho PT Nossa, passou o carro demais, mano PT Agora é CV15 contra CV16, mano Vamos tentar CV15 contra CV16, vamos ver P.E.K.A. Cook Eu vou fazer a mesma coisa, mano Vou entrar ali por aquele monte de besta, velho Minha única preocupação é a parte final Seja o que Deus quiser aqui, mano Vai ser duas eras aqui Duas P.E.K.A. Cook Era com P.E.K.A. Cook nessa lateral também E vou entrar por cima Troncada Vamos lá Foi, mano Soltar Ó Duas eras aqui Duas P.E.K.A. Vamos de guarda Em rainha Duas eras aqui Uma P.E.K.A. Outra P.E.K.A. Mais uma era aqui Mais aqui Troncada Rei Rei, tronco Mais um monte de era Vamos começar a congelar essa lateral aqui Essa lateral que é mais importante congelar, mano Que daí eu preciso que a P.E.K.A. funilhe A ponta aqui, mano Ó, o rei tá abrindo todo torto, velho Mas a era tá funilando Pera Mais um gelo Castelo saiu Outro gelo Vamos tentar congelar essa lateral Que daí o bonde entra, mano Ó, o bonde já tá entrando certo, velho Aparentemente Congelar o CV Bora, rainha Entra, mano Congelar o CV de novo Fúria aqui Peraí, tem que dropar uma fúria aqui, mano Entra, guarda Entra, entra Foi, foi, foi Ó, deu Calma Fúria tá na rainha Vamos jogar Ó Talvez o rei aguente aqui, velho Ó, o tamanho do rei, mano Nossa, a 5 tá na rainha Congelei, congelei Heroína aqui por essa lateral Sabe que vai, mano Se eu pegar os heróis Talvez vá Ó O rei tá gigantesco ali no meio, mano Ó, esse canhão Dá um dano absurdo Vai, pangoles Estuna isso Monstro Acho que vai, mano Tá com uma cara boa, velho Tá com uma cara boa, mano Tem o poder da rainha Nossa, o problema vai ser Essas caveiras aqui, mano Se eu tancar essa Pera Poder da heroína aqui Rápido, mano Acho que vai, mano É PT, é PT Aê Top Nossa, o poder da rainha Sabe que é PT, mesmo? Nossa, tanca isso aqui, mano Vai lá, pangolas Tanca aqui, tanca aqui PT Top, mano PT, velho PT, velho PT Mais uma Fechamos com o CV16 Com o CV15, velho Aulas Fechamos, mano Fechamos Agora tem a 3 e a 4 Que são iguais, mano Praticamente A 3 e a 4 Essa A 3 e a 4 Pra mim Na minha opinião A 3 e a 4 As duas Caio pra drag Zap aqui nesse dispersor Spama drag por aqui, ó Rainha aqui em cima Funila e pega a defesa aérea Entendeu? Com golem de gelo Aí eu retorno ela Se eu botar o casal descendo aqui, ó Não pega nenhum dano de besta, velho E eu spamo super drag por aqui Com o guardião na fúria Vamos ativar esse drag, velho Esses caras estão tudo com castelo de titã elétrica Então eu nem preciso levar veneno, velho Eu vou com esse gelo aqui, mano Que ele vai tancar a 5 certinho Ele tanca bem a 5 esse gelo, velho Deixa eu ver qual que tá mais fácil A 4 ou A3 Qual que tá mais fácil A 4 ou A3 Eu acho que eu vou na 4 primeiro Eu vou soltar a rainha aqui Um super goblin Soltar a rainha aqui Um baby nessa lateral Que ele já vai tancar aqui Ele pode soltar só um gigantinho A rainha aqui Um gigante A rainha pega a defesa E eu retorno Aí eu ponho o casal descendo Porque o casal é melhor Eu vim por aqui, mano Porque o rei pode atrair O rei do cara E dar uma doença Zap aqui nesse dispersor E super drag no miolo Não vai ter dano lateral nenhum, mano O drag deve passar o carro aqui, velho É, então A 4 tá mais fácil A 4 tá um pouco mais fácil Eu vou atacar a 4 Se der bom Eu repito na número 3 Um gigantinho ali No baby Rainha, um gigantinho Pegar a aérea Talvez eu tenha que congelar Talvez eu tenha que usar o saco Vamos lá Calma Bora Tá tudo safe O baby A rainha Um super goblin Nossa, tinha um Nossa, mano Aqui no bice, velho Tinha uma Uma bomba preta ali, velho 1 2 3 Pegou Puxei Um de zap aqui Vamos puxar a rainha de volta aqui, mano Vamos soltar um super drag aqui nessa lateral E agora é Warden no modo Aqui, tudo aqui Warden Mandei rei já Já vamos limpar Congelar essa rainha aqui, mano Fúria Poder Pra tentar proteger aqui, mano Casal Vamos congelar o saco Congelado aqui na Ó, o Veneno jogou Acho que não precisa nada no CV, mano Congelar isso aqui Super drag Pegou o CV Vamos congelar esse monólito aqui Vou jogar um Veneno aqui, mano Congelar esse aqui Nossa, o drag tá acabando com a vila, velho Vamos congelar o monólito aqui também de novo Ih O cara tá sendo hipada aqui, hein O que tá acontecendo com esse cara aqui, mano? PT já, velho Meu Deus Acabou a vila, velho Você é Swaggeruína, velho Swaggeruína já Meu Deus Então tá aí, mano Ó Pronto, mano Swaggeruína Ah Torrequeira, mano Ah, para, velho PT já nessa aqui, mano E a 3 é igual, velho Fazer a mesma coisa Número 3, velho Fazer a mesma coisa E eu nem usei a manopla, velho Top É, passei o carro aqui, hein Passei o carro nessa vila, mano Mais uma aqui já pro cálculo Top A número 3 é igual Já vou até compartilhar as tropas Essa aqui é só o comecinho da rainha Tem que cuidar Eu tenho que tentar pegar essa defesa aérea aqui É a mesma coisa Essa estratégia na outra vila também Vou na número 2 com a Lud Vou fazer um Hogminer aqui Para mim essa vila cai para Hogminer de boa, velho Só se eu fizer uma nubice e monstra O que é muito provavelmente eu vou fazer, né Mas tudo bem De qualquer forma a rainha volta para você ver nessa vila Aqui é um Al que pega o rei nessa lateral Quebra aqui Aí eu pego essa parte Põe o rei com barraca aqui, ó Limpando essa lateral E spamo o Hogneros aqui por baixo, velho Essa aqui é Hogminer, velho Então o que eu preciso nessa vila Dois balão Dois Super Goblin E um Baby aqui Só para direcionar esse quartel negro Um Baby Dois balão Um Baby Dois Super Goblin Basicamente Um QM Dois QM Para ver se o rei entra na águia Às vezes o rei entra na águia Ah, meu Deus Faltou o Mini Ward, pô Meu Deus Faltou o Mini Ward para tancar, mano O Mini Ward, mano Para dar vida para as tropas, velho Ah, ó Estava errado já Que é a Fúria no Ward, mano Meu Deus É a Fúria loucaço, mano Cálculo de Fúria Foi, mano Agora está tudo certo Rainha aqui Balãozinho Cinco Curadoras Uma Caçadora para pegar o rei Dois Super Goblin Ó, tem um Tem uma Tesla ali, mano Já vamos soltar dois Ah, meu Deus O céu Errei o balão Ah, foi Quebrou Tem que quebrar aquela Tesla, mano Para a rainha subir Ó, aqui Ah, meu Deus A rainha vai subir, velho Quebrou, quebrou Meu Deus Calculado, mano Foi tudo planejado isso aqui, mano Não queria falar para vocês Mas eu planejei exatamente Tudo que aconteceu Vamos quebrar o muro aqui Aqui na Ó Ou ainda Nossa, o pior é que ainda não Abri a junção, velho Deu tudo certo, velho Ó, veneno aqui, mano Fúria na rainha Top Tá indo, mano Tá indo Eu já vou spamar, mano Eu já vou spamar Não vou nem esperar, velho Aqui não tem Aqui não tem cálculos, mano Rei Barraca já Rainha tá pegando o CV Vamos congelar isso aqui Top Rainha já pegou o CV Rainha vai entrar aqui, mano Já vou soltar todos os mineiros aqui Aqui os Hog Mini Warden Heroína Outra fúria na rainha aqui Para dentro Uma curinha Vamos quebrar Top Calma Calma Nossa Nossa Poder do Warden aqui Ih O Warden tá na fúria, mano O que tá errado aqui, velho Mais uma cura aqui Um gelo Nesse dissimilador do meio Rainha tá passando o carro Top Duas caçadoras atrasadas Mais uma fúria aqui, mano Meu Deus Tem muita tropa, velho Olha isso, velho Poder da rainha Meu Deus do céu, mano Passei o carro aqui, mano Sobrou nada da vila, velho PT já, mano Tá aí, ó PT monstro Bora lá Fechar aquela outra no bice PT, velho Mais uma, velho Passei o carro, mano Mais uma, tá Eu vou repetir aquele drag Lá na número 3, tá Nossa, essa daí foi muito bem executada, hein Essa foi muito bem executada, mano Vocês tem que admitir que essa aí foi Nossa, a execução foi perfeita, velho É a mesma estratégia que deu PT na número 4 Bora Super Goblin aqui Um balãozinho Porque outra vez tinha Ó, ó Tanquei duas bombas pretas Rainha aqui Tem que pegar aqui essa defesa aérea Vamos lá Agora o gigantinho aqui Pra dar aquela tancada monstra Aqui a rainha pega tudo aqui, né Puxou Puxou Nossa Meu Deus, mano Já vou soltar aqui Aqui já vou de rei com rainha, mano Rei com rainha Top Dois up Balão aqui Já vamos de super drag aqui Mais balão Já vamos de warden Safe Vamos Fúria aqui já Poder do warden Tancou tudo Rainha já tá limpando Fúria no CV também Ó, esse castelo é servo, mano Tem que cuidar aqui porque Pegou o CV, mano Aqui é só cadenciar agora, velho Congelar isso aqui Congelar o monólico O monólico tá no drag ride Então tá excelente Congelar agora Peguei o CV já Peguei o Esse aqui vai ser outro swag heroína, velho Opa, peraí Calma É, já era PT já Vai ser swag heroína nos dois, mano Vou congelar esse Vou congelar esse aqui, velho Ô, drag tá absurdo, mano Vai ser swag heroína nos dois, velho Meu Deus Olha só o drag, velho Olha que doença, mano Caboca a vila, mano Passou o carro Vou congelar esse aqui Mano, swag heroína nos dois ataques, velho Bom, vai faltar só o número um, velho Faltou só o número um Aí eu vou com a Marinal na número um, velho Vamos ver o que vai acontecer Ó, soltar um servinho aqui PT, mano Temos cinco ataques pra número um Tenho todas as vilas pra número um Tem que sair o PW, velho Eu tenho cinco ataques pra número um, mano Dá pra... Top Vamos lá Bora Mais uma Vamos com a Marinal primeiro Pra mim o ataque do cara fecha O ataque de Hera com bruxa do cara fecha O número um Não, a sete eu vou depois A sete eu tenho a Marinal pra ela Porque a Marinal tem dois ataques Ela vai ter que dar número um e em outra Aqui é Zap no canhão Junto com a Inferno e a Toy de Feitiço Entendeu? E aí eu spammo bruxa por aqui, ó E eu entro com a troncada bem aqui, ó Entendeu? Mais era com bruxa Nessa vila é o ataque do cara De certeza, velho Que tropas que ele usa Eu vou dar PT nele com a estratégia dele mesmo 14 bruxa 6 era É esse que ele usa, ó E uma Titã Elétrica, ó Essa é a estratégia dele, ó Mesma coisa, ó Igualzinha Só que não sei Os ataques dele foram meio puxados, né? É porque eu doei três golems de gelo também, né? Ó, uma doença completa, mano Eu vou fazer o ataque dele contra ele mesmo Vamos ver se vai dar certo E essa sete, mano? Essa sete eu vou ter que atacar com a Marinal Repito aquele ataque de bruxa, velho Aquele ataque de bruxa quase fechou, né, velho? Eu vou repetir aquele ataque de bruxa Feio? Você acha que vai ser feio esse ataque? Bom, eu nunca fiz Vai ser a minha primeira vez E na primeira vez é sempre... É mais difícil, né, mano? É, esse ataque é uma doença extrema, velho Bom, os equipamentos estão certos Os pet... Ah, na Marinal eu tô upando a Raposa, velho Vou ter que ir de Pangolas É, vamos ver se o Pangolas aguenta, velho A pressão, velho Porque o cálculo vai vir forte, mano Seis raios, terremoto Tronco tá certo Os equipamentos estão certos As tropas estão certos Feitiço tá certo Oitocentos trilhões de coisa tem que ver, mano Daqui a pouco, antes de você atacar Você vai ter que fazer uma planilha, velho Entendeu? Se cada ataque você vai ter que fazer uma planilha, mano Tá ficando louco, velho? Tá, vamos lá Vamos lá, troncada Seis eras Um monte de bruxas Foi Terremoto Um, dois, três, quatro, cinco, seis Peguei tudo, velho Peguei o veneno Deixa o veneno expirar um pouco Duas bruxas aqui Duas bruxas aqui Uma era Mais um monte de bruxas Mais um monte de eras Mais bruxas aqui Mais bruxas aqui Aqui, tronco Tronco já entrando Rainha Vamos lá A titã elétrica Afunila aí, bruxa Calma Ih, meu Deus Nossa Ah, meu Deus Rodou tudo já aqui, velho Calma É normal As tropas sempre rodam, velho Calma Vamos Ó Peguei ali, calma Tronco entrou Ih, meu Deus Nossa, rodou todo mundo Ah, não Mas a era já tá voltando Calma Fúria aqui O rei tá lá por cima Nossa, que ataque e doença, hein Que doença avançada de hit, mano Congelar isso aqui Pera O rei tá limpando lá em cima Ó, a rainha tá limpando aqui, mano Já vamos de heroína rápida aqui por cima Ih, nossa Rodou tudo aqui, hein Tá muito estranho, mano Volta Volta pro meio Meu Deus Olha que nubice, velho Não gostei muito desse hit, não, velho Meio Meio doença avançada Será que vai isso aqui, velho? Acho que faltou Faltou funilar melhor, mano Talvez vá ainda, mano Tem um gelo Poder do guardião aqui Provavelmente vai ser o rei, né Vamos congelar isso aqui A rainha tem que pegar o CV logo Pega o CV, rainha Pega, pega Pegou Ó Tem muita bruxa, mano Nossa, a bruxa tá muito forte, mano Ué, por isso que esse cara Deu PW, mano Ataque todo errado E vai dar PT, mano A bruxa tá muito forte, mano Tá louco PT fácil ainda Rodou todo É por isso que esse cara Deu PW, mano Que sanubice, velho Meu Deus, mano Sobrou Sobrou tudo ainda, velho Esse cara deu PW Que esse ataque em mim, mano Bagulho roubado demais, mano PT, velho Nossa, mano Não tem como defender isso aí PT, velho Pronto O cara foi ripado Mano Que ataque Que ataque e doença, velho Eu spamei tudo Cabunda Viu que rodou Todo mundo ainda, velho Meu Deus, mano Que nubice, velho Que ataque de doença mental, velho Mas deu bom, velho É Deu bom, velho Mario Hoje chamei a vizinha pra ela comer o peru Aqui em casa Ela aceitou mais o peru O Delfai e o time É, eu mitei, mano Eu mitei Uma doença forte que bateu em mim ali no começo, mano Eu errei tudo afunilamento Eu devia ter soltado o rei melhor, velho Só tem a número 7, mano Eu tenho 5 ataques pra ela, mano Tem 5 vilas E só tem É, então Vamos lá Só que eu Não tenho o que fazer, né, mano 1, 2, 3, 4, 5, 6 Top Acertei o cálculo Vamos soltar um pouco de bruxa Ó, vamos soltar a era com bruxa aqui Ah, eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Suave Peguei o rei O rei já tá direcionando aqui Agora eu vou Executar melhor que a outra vez Eu fiz manubice Ó, o tronco tá entrando A Hera tá pegando a 5 ali já É porque agora a Hera level 3, né? A outra vila era a Hera level 2, mano Aí faz uma diferença Ah, meu Deus, a Rainha tá rodando da vila, mano Ah, pelo amor de Deus, mano Que no BCS tá acontecendo aqui, mano Meu Deus do céu A Rainha voltou Calma, relaxa, planejado Nossa, mano, que doença, velho Poder aqui Furia na Rainha aqui pra Rainha fortalecer Mano, que no BCS é essa aqui, velho Ah, pelo amor de Deus Impossível isso aqui, velho Bom, tem bastante bruxa aqui Eu vou adriuindo aqui nesse canhão, velho Mano, que no BCS que deu, velho Mano, que no BCS que deu, velho Pô, essa vila tá zicada, velho Essa vila tá meio zicada, mano Não é possível que Isso aqui esteja acontecendo, mano A Rainha rodou, mano Meu Deus Pior que esse pá ainda vai, mano A Rainha tá com a fúria do ardem Tem um pouco de bruxa aqui embaixo Ela vai pegar o civir ainda Tem o poder de heroína O problema é que vai ser aquela arqueira, né Pegou Tem o Pangolas Ah, meu Deus Será que vai, mano? O problema é que vai ser aquela arqueira lá de cima, né O Pangolas vai ter que imitar, mano Calma, a Rainha pega ali A Rainha tá com o unicórnio Calma Tancou O problema vai ser aquela arqueira lá de cima Eu vou ter que dar um jeito de De tancar essa arqueira aqui, mano Com um monte de Ó Vai, Pangolas Cutuca aí, velho Ó Eu peguei o canhão, mano Será que vai dar? A Rainha aguenta essa arqueira, mano? Não sei Ih, peraí Tem alguma coisa faltando, velho Noventa e nove Aê, PT PT, mano Ganhamos Quer dizer, empatamos Empatamos Meu Deus, mano Dropei cabunda nessa vila, hein Ufa, velho Empatou a guerra Acabou Quem ganhou a guerra? Ninguém empatou a guerra, velho Nós dois perdemos Ninguém ganhou Ninguém perdeu Todo mundo perdeu Foi top a guerra, mano Foi legal Beijos aí pra vocês, mano Beijos Tamo junto Então foi isso daí, pessoal Finalizar o vídeo por aqui Só lembrando Quem quiser me acompanhar no Clash Mini Vou deixar o link aqui em cima Você pode se inscrever no meu canal secundário Pra dar aquela fortalecida Também o meu código marinal, tá? Se você for fazer algum tipo de compra aí no jogo Não esquece de deixar o meu código Isso é uma coisa que me ajuda bastante E também se inscrever no canal Deixar o like no vídeo E é isso, tá? Espero que você tenha gostado desse vídeo E abraço aí, galera